Maluco, o Barakinha tá que tá, hein, pai? É chip. Melhor design do Baraka? Meu amigo, melhor versão Baraka que eu já vi, hein? Não existe Baraka melhor na história do Mortal Kombat. Finalmente o Ed Boon olhou pra você, carequinha. É ele! Agora o Sangue vem demais, hein, velho? Já tá com mais de metade da vida embora ali do Shinnok. Shinnok pulando bastante, hein? Life-Felid, mais uma vez, monstruoso do Sangue, que vai controlar essa luta aí. Mas agora na pontinha do bambu ele vai fazer a play. Acabou tropando e... Azedou o pé do frango, Ariel. Só um milagre, mas eu não duvido. Meu Deus, ele abriu a defesa. A bomba de sacanagem ajudando essa polhosa. Meu Deus do céu, o Beliante veio. Não! Não! Que mamífero incrível que esse Killa Shinnok. Não tem jeito, Ariel. Vai matar, mano. Meu Deus, cara, que virada incrível. Acho que é a maior virada do Mortal Kombat 1 até hoje. Meu Deus do céu. O homo sapiens supremo ataca novamente.